Fábrica de Monstro tá no ar! Tamo de volta, meu puto! É isso aí, diretamente da Monstrolândia pra responder sua pergunta, tirar sua dúvida e zoar junto com você. Não é isso que vocês gostam? Vocês não gostam de me zoar? Vocês não gostam de zoar junto comigo? Vocês gostam de ver minhas fotos? Gostam de ver meus vídeos? Até meus nudes vocês gostam de ver, não é? Então vem comigo pra eu te responder mais uma pergunta hoje. Primeira pergunta de hoje vai de Caio Henrique. Léo, o que é estar bulking? Estar bulking deve ser, né, aquele gordinho que entrou pra academia faz um ano, tá todo taludinho, aí ele fala, estou bulking, eu estou bulking. Gordinho, quando eu começo a treinar, ele diz que está em bulking. Aí acha que é forte já. Se a sua pergunta foi o que é, o que é o bulking, é só um nome dado pra uma das fases de adaptação muscular para atletas, né? Então, se você não é atleta, você não faz bulking. Se você não é atleta, você não faz cutting. Bulking é o contrário de cutting. Em inglês, bulking é crescer, encher, e cutting é cortar, definir. Então tem essa variaçãozinha para adaptações de rotina de treino e alimentação, tá? São duas coisas diferentes. O que que é? Bulking é quando o atleta começa a se preparar pra uma competição a longo prazo. Então o que que ele faz? Ele faz primeiro um planejamento em cima do bulking pra crescer, pra ganhar massa muscular, sem se preocupar com ganho de gordura. Então é diferente do off-season, tá? O off-season é quando o atleta, ele está fora de competição. Ele, vamos supor, o atleta acabou de participar de um Arnold Classic Brasil. Ganhou lá, primeiro lugar, tudo mais. Logo depois, ele vai dar um tempo off. Off-season total, ó. O sentido da palavra, da etimologia da palavra, off. Aí ele vai ficar um tempo sem se preocupar tanto com a dieta, alimentação. Então ele não vai comer tanto como ele comia antes, vai comer as besteiras que ele quiser. Vai comer sorvete, vai comer batata frita, vai comer hambúrguer. Já no bulking, não necessariamente ele vai comer besteira. Ele vai se preparar pra competir e aumentar o peso nessa fase do bulking. Então o bulking precede o cutting, tá? Então o bulking vai entrar na dieta e na filosofia da rotina de vida do atleta, precedendo aquela parte mais chata e mais crítica da dieta pré-contest, né? Que é pré-campeonato. O bulking vai servir pra ele aumentar as dosagens de suplementos, de esteroides, aumentar a dosagem das substâncias e dos itens da alimentação da dieta. Então ele vai botar o carboidrato lá em cima, não necessariamente ele vai estar comendo besteira, tá? Tem alguns bulking que os atletas usam comidas calóricas, como hambúrguer, batata frita, sorvete, pra alcançar o gasto calórico, tá? Mas não necessariamente o bulking é pra fazer cagada, tá? Então o bulking é uma fase da filosofia, da rotina do atleta, onde ele prioriza o ganho de massa muscular sem se preocupar muito com o ganho de gordura. Então ele come mais, come muito, treina mais pesado, treina os menores, com tempo menor e com maior intensidade, pra ele ganhar explosão, força e densidade muscular. A próxima pergunta vai de Eric Oliveira. Léo, se o meu braço matar alguém, ele será um braço monstruoso? Meu parceiro, esse bracinho de 27cm vai matar quem, meu parceiro? Vai matar quem com esse bracinho? Se você matar alguém com teu braço, tu vai preso. Não vai acontecer nada de legal na sua vida. Gabriel Pinheiro, ao invés de beber whey, posso injetar na veia? Que isso, cara? Lógico que não. Alguma vez eu ouvi falar, né? Tem uma música que fala, quer ficar grandão, injetar caldo de feijão, não tem uma porra dessa? Não, é mentira. Não é pra injetar nada na veia, tá? Nada. Na sua veia não entra nada, tá? A esteróide nabolizante não é na veia, o whey não é na veia, o bulmonil não é na veia, nada é na veia. A única coisa que pode entrar na veia é soro, tá? Soro e os medicamentos que um médico vai estar te receitando ou te dando no hospital. Mais nada é na veia, tá? Lembrando, garotada, que muita gente às vezes fala aí na mídia e tudo mais e a molecada anda fazendo merda com esteróide porque aplicou e morreu, né? Aí eu penso, caralho, como é que o cara aplicou e morreu? Eu aplico há tantos anos, nunca morri, nenhum, todos os amigos meus que eu conheço, do meu nicho de amizade, do meu ciclo de amizade, sempre tomaram também, nunca tiveram nada. Como é que pode um cara morrer aplicando esteróide nabolizante? Aí eu penso, 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 penso. Aí eu leio lá no final da reportagem, embolia pulmonar, ou seja, ele aplicou o esteróide nabolizante na veia, é um imbecil, né? É um ignorante, um inergúmeno. O cara não tinha a mínima noção do mínimo, do mínimo, sobre um procedimento como esse. O jovem erra por ser jovem, por não ter experiência e não procurar ajuda da maneira certa, né? Economia boba, vai economizar aí 100, 200 reais de uma consulta médica pro cara te passar uma coisa legal, te dar uma instrução, te dar uma orientação e acaba pagando com a vida ou pagando com a saúde. Então nada na veia, tá bom? E pelo jeito que você dá sua fotinha aqui, Gabriel Pinheiro, se tiver alguém de supositório, você tá comprando, hein? Rian Stronda, é nóis, Stronda, da família esse aqui, então. Léo, chamo o Júlio Balestrin pra dar entrevista, boa sugestão, monstro. Ele já tá no engate já, ó, há muito tempo pra vir aqui, estamos só acertando a agenda, tá? Mas se você quer ver um pouco sobre ele, a gente já veio aqui no programa, tá? Fiz um treino com ele lá na Academia Aqua, em São Paulo. Dá uma... Ô Zoreba, põe aqui o quadradinho pro pessoal clicar. É um treino muito bom com o Júlio Balestrin de peitoral, ele ensina um pouco da técnica aprimorada de um bodybuilder pro, né, como ele é. E fala um pouco sobre a vida dele no início também, então dá uma olhadinha lá, clica aqui. Próximo vai de Fabiano Rodrigues. Léo Stronda, Léo Monstro. Se eu tomar a abomina todos os dias, eu consigo pegar tuas primas? Meu parceiro, se isso foi pra rimar, bota no Google aí, dicionário de rimas. Pra você achar uma rima que combine com o que você quis dizer aqui. E segundo, eu não tenho primas, tá? Eu tenho uma prima só, se você encostar nela, vai comer capim pela raiz. Valeu, rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas perguntas. E quer ver o quê aqui no Fabio Cajimons? Quer ver quem? Quer ver o quê? Quer ver eu fazendo o quê? Manda suas sugestões aqui nos comentários do YouTube. Manda suas sugestões nos comentários do Instagram. Tanto do meu pessoal, quanto do do Fabio Cajimons, que é arroba fdmeoficial. Manda sua sugestão pra gente, que a gente tá de olho aqui. Logo, logo, quem sabe a gente possa tá botando em prática a sua sugestão. De repente, você participando aqui junto com a gente, que esse ano tem novidade. Música Lembrando que além da coleção nova do Fabio Cajimons, a ARMY, aquela toda camuflada, bonitona, esses modelos voltaram, exatamente, tá tudo disponível na loja de novo. Entra lá, fabricademonstros.com.br e vem ser monstro, meu compadre. Vem comigo.